Uma vez que a gente respeite a fé que cada um possui, respeite também aqueles que nem possuem fé. Isso é um país laico, mas um país laico não é um país ateu. Eu gostaria de pedir licença, e aí isso eu faço, vou pedir licença e vou insistir. E agora, de maneira especial, eu gostaria de orar pela vida do presidente, que foi internado. Ele está com uma crise de soluço já há oito dias. Viajei com ele para o Porto Alegre e, segundo informações, ele foi fazer uma cirurgia, algum procedimento na boca. E lá teve uma questão reflexa e ele está com muitos soluços. Eu achei que ontem, na solenidade que eu estive com ele, ele estava meio melhor. Mas, seguramente, o soluço contínuo provocou uma dor aqui, toráxia, alguma coisa assim. Então, eu gostaria de orar pela vida dele, com a autorização dos senhores. É só isso que eu peço. E depois a gente continua. Deus de amor e de bondade, o Senhor é o dono de todas as coisas e é o dono da nossa vida e da vida de cada pessoa que está aqui nesta reunião. Agradecemos, ó Deus, porque muita gente, melhor do que nós, não viveu esse dia, mas o Senhor nos deu oportunidade de vivê-lo. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nunca se esquece de nós, mesmo quando nos esquecemos de Ti. Agradecemos porque temos um lugar para morar, uma casa para morar, temos comida na nossa casa. E tudo isso vem das Tuas mãos, que nos permite trabalhar com saúde. E agora lembramos, ó Deus, do Senhor Presidente da República, como a Tua Palavra ensina. E oramos pela vida e pela sua pronta recuperação. Que o Senhor o abençoe e o guarde e que dentro em breve ele esteja totalmente recuperado para a alegria nossa e também para a glória do Teu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.